O escorpião capturado foi colocado numa garrafa plástica. A funcionária que encontrou o bicho na semana passada, garante que ele estava na enfermaria. A acompanhante nos alertou que havia um escorpião dentro do quarto. E aí nós fomos até o local e encontramos o escorpião próximo à cama do paciente. Há um mês, ela diz que já tinha achado outro escorpião. A primeira vez eu fui ao banheiro dos funcionários e me deparei com um escorpião. Ele estava morto, mas aí eu não sei se alguém que entrou antes havia matado e não falou nada. O hospital Planalto, que é alvo da denúncia, fica em Itaquera, na zona leste de São Paulo. A mulher de um paciente, que estava internado aqui, também fotografou um escorpião passando pelo chão de um dos quartos. Foi um pânico. Quem chamou a enfermeira, na verdade, fui eu. E o que mais me preocupa é que naquele andar é o centro cirúrgico, tem muitas pessoas idosas e do outro lado é a maternidade. O que mais assusta pacientes, acompanhantes e até os funcionários daqui é a frequência com que os escorpiões estariam aparecendo. Segundo o relato deles, não seriam situações isoladas. Há cerca de um ano, mais ou menos, eu vejo relatos sobre isso. Algumas espécies de escorpião são venenosas. Os mais perigosos são o escorpião marrom e o escorpião amarelo, que medem apenas 6 centímetros e tem uma toxina que pode ser fatal. De cara, a picada causa muita dor, porque o veneno age nas terminações nervosas responsáveis pelas sensações. Os exemplares encontrados no Hospital Planalto não passaram por análise. Por isso, não é possível saber se são venenosos. Mas esse é um risco que ninguém está disposto a correr. Eu, pelos poucos dias que eu fiquei lá, eu fiquei totalmente assustada. Assustada com o tipo de situações que eu acabei vendo e escutando. Em nota, o hospital diz que intensificou as ações das equipes de higienização e substituiu todos os ralos. E que as atividades de desinsetização acontecem frequentemente. Em relação aos escorpiões, a unidade de vigilância em saúde da Prefeitura Regional de Itaquera diz que vai até o hospital e que vai tomar as providências cabis. .com, na Google Play ou App Store